Música Muito bem, muito bem, bacana, bacana Muito bem, a partir de agora então vamos mudar de assunto A partir de agora vamos com o quadro da nossa entrevista especial do mês Ok? Então, gira a vinheta! Música Muito bem, na nossa entrevista especial do mês nós vamos falar de uma personalidade Eu digo personalidade, um garoto ainda tentando a realização do sonho da sua vida de ser jogador de futebol Eu falo hoje de Saulo Nacur Isso mesmo, o Saulinho tão conhecido aqui em Cornelio Procopio Um procopense que está aí de malas prontas E nós vamos saber um pouco da história do Saulinho E o Saulinho vai falar pra gente a primeira coisa Saulinho, fala aí pra gente como que foi o seu início Como que você começou lá no futebol de salão, no futsal E depois então migrando para o futebol de campo Ou seja, conta pra gente um pouquinho da história do Saulinho O seu início pra logo depois, no final aí da nossa entrevista Sabermos o porquê que nós estamos contando aqui hoje um pouco da história do Saulinho Saulinho, como é que foi aí esse início da sua carreira Olá Renan, olá a todos os ouvintes aí do programa Desde já quero te agradecer pelo convite Por estar contando um pouco sobre a minha carreira e de tudo que está acontecendo Vamos lá De sete pra oito anos meu pai me levou a minha primeira escolinha Que foi no Calto Clube Com o professor João Marcos Então de lá foi o início aí de tudo Onde eu comecei a aprender a dominar uma bola A tocar de lado A correr A fazer um fundamento, alguma coisa A aprender uma movimentação no salão Então foi, tudo começou lá com o João Marcos Um período foi com ele Outro período foi com o professor Anderson Aí de dez pra onze anos Comecei na escolinha do Furacão No campo, que na época era no tiro de guerra Com o professor João Marcos também Comecei lá com ele De lá também fui passando Passei, tive um período Um período bom lá também Aí fui pra escolinha do Liarte Em Sertaneja também Fiquei nas duas escolinhas um bom tempo Jogando bastante campeonato Quando não era pelo Furacão Ela era pelo Liarte Depois de lá do Liarte Jogando no salão também com o João Marcos Fui pro Greminho em Londrina Uma sequência boa Bastante campeonato em Londrina Na região Bastante campeonato no Mercosul Sul-Americano Que ele disputa bastante Então foi bastante campeonato aí Campeonato de salão também Muito, muito No começo era muito Muito mais campeonato de salão Do que do campo Aí conforme foi passando Que a minha idade foi subindo De treze pra quatorze anos Eu já comecei a jogar mais campo Quatorze, quinze anos Eu já comecei a jogar mais campo Porque tinha muito campeonato Muito campeonato E eu era fominha Queria em todos E meu pai ficava no meu pé Não, vai no campo Vai no campo E eu comecei a gostar mais do campo E eu comecei a ir Comecei a ir Fui gostando Fui indo Fui vendo que dava Então de dezesseis De quinze até dezesseis anos Eu só ficava jogando esses campeonatos Não tinha Não tinha ido pra clube nenhum ainda Só ficava fazendo Jogando esses campeonatinhos Por escolinha Não tinha feito nenhum teste No começo O Cazão tinha me levado pro Cincão Dezesseis anos Tinha me levado pro Cincão Eu joguei a Liga Londrinense lá por eles Aí então acabou Não falamos mais Não deu em nada Aí no outro ano Eu recebi o convite do Ivano O Ivano estava em Nova Fátima Falou que ia montar O União lá Ia voltar Ia montar o time Pra jogar o Sub-19 E fez o convite pra mim Na hora Eu não pensei duas vezes Mas só que Na época Tinha Tinha umas despesas Que como clube Não tinha estrutura nenhuma E o Paulinho do Sesc E o Edson do Bar Eles me deram maior força Aí não pensaram duas vezes Pra mim ficar lá esse tempo Que tinha despesa lá Da casa Alimentação e tal Então Quem me deu a maior força No começo Foi eles E meus pais Que sem eles Não conseguiria dar esse passo Aí na minha vida Aí então Trabalhamos a pré-temporada Lá no União Começou o campeonato Fui bem no primeiro jogo Fui bem no segundo jogo Consegui manter minha sequência E com cinco jogos Aí eu já fiz meu DVD Com esses cinco primeiros jogos No sexto jogo Eu joguei E já voltei Já apareceu um propósito Pra mim E pra fora Pra fora que eu falo Saí do clube já Não pensei duas vezes também Já na hora Eu já Conversei com o Ivano E tal Tinha a cara também Me observando lá já O Ivano ainda Pediu pra mim ficar Eu falei Não Ivano Eu vou embora Porque eu tenho que seguir Ele ficou contente demais Por eu ter conseguido Esse objetivo Porque ele viu O tanto que eu batalhei lá Eu ajudei muito Ele lá também Eu sei disso No União Não foi fácil Eu mesmo Não ligo Eu ajudava o Ivano A lavar os vestiários A pintar o campo No dia de jogo Lavar arquibancada Pra estar tudo limpinho Na hora do jogo Tudo organizadinho A gente ia lá Cortava a grama Pintava a trave Então Aí ia lá Ajudava na alimentação Pensei pra mim Pro Botafogo de Brasília Que No União Nova Fátima Apareceu um treinador lá Que ia ser o treinador profissional Quando eu estava lá Ele chegou No primeiro jogo Contra o Maringá Ele me viu Acabou o jogo Ele veio Conversou comigo Perguntou como que Estavam as minhas coisas Se eu tinha alguém Por trás de mim Alguma coisa Eu falei Não Eu tenho pessoas Que estão me ajudando E minha família Mas eu não tenho ninguém Por trás de mim Aí Desde então Ele falou Eu vou te apresentar Tal pessoa Ele vai conversar com você Se ele se interessar No seu material No seu trabalho Você vai assinar com ele E tal Eu falei Tudo bem Aí Ele me apresentou Essa pessoa Essa pessoa gostou Do meu trabalho Do meu material Na época Que eu estava No União Então Desde lá A gente já assinou Um contrato Que é com a pessoa Que eu estou Até hoje Que está me dando Maior força Aí Nunca me deixou De lado Sempre está Comigo Me apoiando Junto Então Aí apareceu O Botafogo Os caras entraram Em contato Com a gente Viram o meu material Pediram pra mim Pra lá Já fui pro Botafogo Em seguida Com cinco jogos Lá no Botafogo Já era profissional Então eu cheguei No Botafogo O campeonato já estava Andando E como eu era Sub-19 Eu podia jogar Tranquilo Não precisava Ser profissional Porque eu era Amador ainda Meu contrato era Amador Então Joguei esse campeonato Profissional No Botafogo De lá Do Botafogo Meu empresário Me levou Pro Mojimirim Não me lembro Que ano que era Eu sei que Eu cheguei No Mojimirim Fiquei três meses Aí trocou Diretoria Não assinei Fiquei lá Os três meses Trabalhando E saí Tipo assim Aconteceu isso Do Mojimirim Eu já fui direto Pra Penapolense Cheguei na Penapolense Fiz teste No segundo dia Já me chamaram Na diretoria Pediram meus documentos E tal Aí eu assinei Com a Penapolense Fiquei dois anos lá Assinei o contrato De dois anos Fiquei um tempo bom lá Copinha e tudo Em seguida Da Penapolense Fui pro Irati Onde eu fiz Um campeonato muito bom Lá da segunda divisão Do Paranaense Até jogamos Contra o time Da cidade Foi bem bacana Ser recebido Em Cornélio Agradeço a todos Que foram lá E deram um gritinho Apoiando ou não Mas sou grato Por isso Estão lembrando De mim na cidade Aí de Irati Passei Tive várias lesões Também Esse ano Pelo Irati Mas não desisti Tinha muita fé Que as coisas Iam dar certo Em seguida Fui pro Itararé 2019 Fiquei esse ano O ano de 2019 No Itararé Jogando Paulista Com o Casão Ele me deu essa oportunidade Depois da lesão Que eu tive no joelho De voltar Sou grato a ele Por ter abrido as portas Pra mim lá Não foi do jeito Que eu esperava Da minha parte Mas agradeço a ele De coração por tudo Saulinho Então eu gostaria De saber Depois de tudo Essa primeira parte Do seu início No futebol De campo E a sua descoberta Como que foi feita Como que essa empresa Chegou até o Saulinho Como é que o Saulinho Chegou até a empresa Se tiver algum agradecimento Também já aproveita Já faça Mas conta um pouco Da história pra nós De como é que você chegou A ter esse convite A ter essa possibilidade Inclusive De estar indo Para a Albânia Fala pra gente aí Saulinho Então Renan Quando você tem fé Na vida Acredita E tem Deus do lado Deus faz coisas Com você Que você nem espera Eu fiquei De janeiro Praticamente Até Até um mês atrás Desempregado E eu Continuei trabalhando Orando Pedindo pra Deus Que abrisse as portas Pra mim E as coisas dêem certo E esse cara Que é o presidente Daquele clube Jogou comigo No Botafogo Em Brasília E ele vai disputar A Copa Minas Com esse clube aqui Na verdade Ainda não é um clube É uma empresa Que está gerenciando Atletas E eles vão jogar A Copa Minas E o treinador Que está aqui Foi meu treinador No Irati E ele entrou Em contato comigo Falou Se você não quer vir pra cá Pra você ficar treinando E tal O Douglas falou assim Que se você vir pra cá Ele te ajuda Tenta arrumar alguma coisa Pra você E quando ele falou isso comigo Eu não pensei duas vezes Eu falei Eu vou Não tenho nada em mãos ainda Mas eu vou Vou trabalhar Vou continuar trabalhando Que eu sei Que vai aparecer alguma coisa Aí vim pra cá Cheguei Conversei com ele E tal Treinei primeiro dia Treinei o segundo dia Ele falou assim Aí chegou em mim No terceiro dia E falou Me passa seu material Pra mim Eu passei meu material Pra ele Ele não me falou mais nada Eu só passei meu material Pra ele Beleza Aí continuei treinando Treinando Dois dias depois Ele chegou em mim E falou Eu mandei seu material Pro turbina Da Albânia O treinador lá É brasileiro Ele gostou do seu trabalho Gostou do seu material Perguntou como que você tava Perguntou se você tem interesse Em ir pra lá Que eles vão te mandar Uma proposta Se você aceitar Eles vão entrar em contato Com a gente Pra acertar tudo Pra você tá indo pra lá Na hora Na hora Meus olhos Encheram de lágrimas Eu mesmo não tava acreditando Na hora que ele falou isso Pra mim Porque eu achava Que podia aparecer Apenas mais um clube Aqui no Brasil E eu consegui Continuar meu trabalho Apenas isso Eu não achava Que eu ia conseguir Já dar um passo Assim Tão grande Na carreira Assim Já rápido Então Eu trabalhei E eu acho que agora Eu tô colhendo O que eu plantei lá atrás E é isso, cara A hora que você menos espera Deus vem E faz acontecer O que você tem E vocês tem que acreditar E eu tô acreditando Tô lutando Tô batalhando E eu sei que vai dar certo Eu não tô indo lá Pra passear Não tô indo pra colônia de férias Nem nada Eu tô indo pra trabalhar Que eu tenho um objetivo E eu consegui dar mais um passo Na minha vida E eu vou conseguir Dar os meus outros passos Que eu tenho o objetivo De vencer na vida ainda O nome da empresa Aqui que eu estou Agora que eu faço parte É a DWF Sports O presidente aqui É o Douglas O diretor é o Thiago O treinador da equipe É a Gerri Adriani Preparador físico Cristiano Eles que estão aqui No comando da equipe Que vai disputar A Copa Minas Agora em dezembro Corinthians Vai participar Várias equipes grandes Vão participar E eles vão pra lá O objetivo deles É revelar jogador Como essa semana Também já tem um jogador Daqui Que vai pro Bahia O Luiz Eles estão mandando O Luiz pro Bahia E o objetivo deles Aqui é isso É trazer o atleta pra cá Trabalhar ele E mandar pros clubes É o objetivo da empresa Esse Não só no Brasil Fora do Brasil também É isso que eles me passaram É isso que eles me falaram Que eles estão com o objetivo De fazer Aqui com a empresa A empresa é nova Começou da trabalho No começo desse ano Uma estrutura Pra ser o primeiro ano Sensacional Campo Cancha de areia Quiosque Piscina Alojamento Dois por quarto Não tem o que falar Do CT aqui não É bem afastada da cidade Bem tranquila Não tem problema nenhum Dá total Tranquilidade Pra atleta trabalhar Então Muito bem Saulinho A carreira de ninguém Mesmo que seja Uma carreira ainda Curta Que ou a sua Mas muito promissora Ela tem as suas dificuldades Gostaria que você falasse Um pouco das dificuldades Que você encontrou Mas também gostaria Que você falasse De alguns momentos Momentos importantes Felizes De pessoas inclusive Que te possibilitaram Chegar Aonde você chegou até aqui Então Renan Eu acho que No futebol Se você não encontrar Uma dificuldade Não é o futebol Se você pode perguntar Pra qualquer jogador Hoje Todos Todos Vão ter uma dificuldade De encontrar É Eu tive Bastante Não vou mentir pra você Não tive bastante Consegui sair Consegui sair delas Consegui sair Trabalhando Com a minha família Me apoiando Orando Mas consegui sair Fiz Fiz muita amizade Mas sempre tem aquelas amizades Aquela amizade Que quer te ver bem E aquela amizade Que quer te ferrar Lá na frente Então no mundo da bola Você tem que tomar Muito cuidado Que sempre tem Os traíra Que é o jeito Que a gente fala Que sempre Bate no seu ombro Mas na hora Que vira as costas Pra você É o primeiro A falar mal de você A te queimar Que ele te ver mal Então no futebol Você tem que tomar Muito cuidado Com isso E a dificuldade Que eu tive Foi Chegar Comer arroz e feijão O arroz não tava bom O feijão não tava bom Às vezes não tinha Café da manhã Quando tinha Era só o café puro E Eu nunca Reclamei de nada Nunca Nunca Porque eu via Que eu tava lutando E não só eu Eu tava lutando Tinha muita gente Lutando pra tentar Conseguir E eu sabia Que não era só Naquele lugar Que tava acontecendo Aquilo E quando não tinha Eu dava um jeito Ligava pra tal pessoa Preciso disso e disso Pro meu empresário Quando eu já tava Junto com ele Depois que eu comecei Que deu início Do meu contrato Com ele Nunca mais Eu passei Dificuldade nenhuma Isso aconteceu Nos meus dois Primeiros clubes só Depois os outros Clubes Foi sensacional Não tive dificuldade Nenhuma Nem com Um parceiro De clube Nada Todo lugar que eu chegava Fui bem recebido Em questão de companheiro O pessoal gostava muito Todo lugar que eu passei Eu fiz muita amizade Boa Tenho bastante amizade Até hoje Agradeço por isso Por ter passado Por vários lugares E ter essa amizade A gente A gente ainda Conversa Brinca Conta as histórias Que acontecem Tudo Então A dificuldade Pra mim Que eu tive Foi mesmo no começo Que eu tive que fazer Bastante correria Pra correr atrás De dinheiro Pra pagar despesas E tal Foi mais no começo Depois que eu Tive alguém Me gerenciando Me empresariando Eu não tive mais Esse problema Não se preocupava Mais com isso Então já foi um negócio Que eu já consegui Ficar mais calmo Mais tranquilo Eu não pensava tanto Em se preocupar Fora E dentro do campo Então eu só consegui Se preocupar Com o meu trabalho Dentro do campo Então Foi onde eu consegui Já ter mais um pouco De Como que eu posso dizer Um pouco mais Tranquilidade Pra trabalhar Ter força Pra você chegar No seu objetivo Acho que A maior força São as pessoas Que estão do seu lado Seu pai Sua mãe Seu irmão Pessoas que estão Por trás de você Que querem te ver bem Eu tenho uma frase Que um cara Me falou Lá em Itararé O cara que eu falo É o casão Que desde então Eu carrego comigo Não é o que os outros falam É o que você acredita Então o que os outros falam Pra mim Não me afeta Não me interfere em nada O que eu coloco Na minha cabeça É que eu tenho Aquilo é o objetivo E eu vou conseguir Independente Se vai ter barreira Ou não Dificuldade Eu vou enfrentar Eu vou conseguir chegar Então A minha maior força Pra eu conseguir chegar No meu objetivo Que eu estou conseguindo Alcançar É a minha família É a minha família Desde quando eu vim pra cá Também teve uma pessoa Que apareceu na minha vida Que está me dando O maior apoio Sou grato por tudo isso Que ela está feito por mim Que está dando certo E por isso que A gente está junto E eu tenho que agradecer Ela também Porque sem ela Por esse apoio E por maior força Que ela me deu Me incentivou A vir pra cá Então eu tenho que agradecer Ela também A meu pai Minha mãe Meu irmão Que são as pessoas Que me deram a maior força Desde o começo Se dedicaram por mim Às vezes deixaram De comprar alguma coisa Em casa Pra me comprar Uma chuteira Uma meia Um shorts Então É esse o objetivo Que eu tenho na minha cabeça É retribuir tudo isso Pra eles De buscar o objetivo De dar uma vida melhor Pra eles Então é isso Que eu tenho Em minha consciência E de pessoas também Que estão correndo comigo Que como meu empresário O Jerry Que sempre me ajudou Mais meu empresário Que batalha Também Pra me ver bem E lá na frente Também Ele ter esse retorno Que é objetivo Também Muito bem Saulinho Antes de fazer Os agradecimentos finais Mais uma pergunta Pra você E que você falasse Da expectativa De a sua expectativa De chegar na Albânia Como que vai ser O aprendizado A língua O idioma Mas O idioma da bola A gente sabe Que é universal Fala um pouquinho Dessa sua expectativa Principalmente Então Renan A expectativa minha São as maiores possíveis Ansiedade A mil Lá em cima Não tem como Não estar Até porque O campeonato lá Já começou Já teve a primeira rodada Então Eles Estão aguardando A minha chegada Já tem Mais Três brasileiros Fora o treinador No clube Então Eu sou O quinto E o último A chegar lá Porque pode Só cinco jogadores Estrangeiros No elenco Então A expectativa minha São as maiores Estou aqui Mas estou trabalhando Estou treinando Eu quero chegar bem Eu sei que eu posso Chegar lá E conseguir algo melhor Ainda Depois de lá Mas meu primeiro objetivo É chegar lá Me adaptar Ver como é Que eu sei que não vai ser fácil Para mim no começo O que eu mais estou pensando É sobre a língua É muito difícil É muito difícil a língua Eu vou ter que Vou ter que me doar Vou ter que dar um jeito Vou ter que estudar lá Porque a língua lá É bem difícil É bem difícil Não dá para entender nada Eu já vi vídeos aqui Todo dia eu vejo um pouquinho Sobre a língua lá Então Vai ser foda Vai ser foda Vai ser difícil Eu me adaptar um pouco A língua deles É Em questão do idioma É isso O país Não tem muita coisa diferente não É um país bem rigoroso Da tal horário Você não pode sair mais Então Como o país está fechado Está sendo bem rigoroso Então É Eu vou ter que me adaptar Nesse período lá Que eu vou ficar lá Que eu vou ficar É Um ano Meu primeiro O meu contrato lá Vai ser de um ano Por enquanto Então Esse começo Eu preciso Me adaptar à língua É É o que eu estou colocando Em minha cabeça Me adaptar à língua Que as outras coisas Eu consigo correr atrás Eu consigo me virar E Desde já Quero te agradecer de novo Renan Por essa matéria Por estar fazendo tudo Por mim Você me acompanha Há muito tempo Eu sei bem Vários campeonatos de salão A gente foi junto Você conhece minha família Sabe da minha índole E graças a Deus O Gerson O Gerson O Zoc Sou grato muito Por ele Por tudo que ele tem feito Por mim Por estar me tornando Esse cara Eu devo muito a ele Por ele não ter Desistido de mim E por estar cumprindo Esse contato Que a gente tem junto E encaminhando Mais esse Mais esse clube Na minha carreira Que eu sei bem Que vai dar tudo certo É apenas mais um passo Na minha vida Que eu tenho vários objetivos E eles também E vamos caminhando junto Para que as coisas dêem certo Então ele é uma das pessoas Que eu quero agradecer Quero agradecer também Ao Jerry Que é o treinador Aqui do clube hoje Que foi o cara Que me indicou Para ele Que foi onde tudo começou Então eu sou muito grato A essa pessoa Que vem me ajudando Independente De onde eu esteja Ele sempre está comigo Me pergunta como eu estou Pergunto se eu preciso De alguma coisa Então é outro cara Que eu não posso Esquecer E outras pessoas Como meu pai Minha mãe Que são pessoas Que eu amo Meu irmão Não tem como Sem eles Eu não sou nada E foi Foi por eles E é por eles Que eu vou lutar Que eu vou conquistar Para conseguir mais Esse objetivo Na minha vida E eu quero dar De melhor para eles Por essa pessoa Importante também Que me apoiou Que está comigo Que eu agradeço A ela Por tudo que ela tem Feito por mim Por estar na minha vida Também Sou grato a ela Grato a todos aí Que estão lutando Por mim Querendo me ver bem E de pessoas também Que me ajudaram Quando eu estou em Cornelio Lá Como a minha família Que me dá um espaço Para me trabalhar Lá na academia Meus primos A Fabiane E o Serginho Então sou grato A eles também E a pessoas Que me ajudaram No começo lá Como eu falei No começo do vídeo Sou grato a vocês Também Vou retribuir Tudo isso aí Que vocês fizeram Por mim Quero agradecer Também Renan A esse cara Aqui Que Quando o GR Falou com ele Sobre mim Ele não pensou em duas vezes Pediu para mim vir para cá Ele já me conhecia Que é o presidente Aqui do clube O Douglas Tudo isso está acontecendo Por ele ter feito isso Por ter me indicado lá E os caras Têm gostado do meu material Então eu sou muito grato A essa pessoa Que ele é aqui Que ele é hoje O presidente aqui Da empresa Dessa empresa aqui Da DWF Sports Então eu tenho que agradecer Muito a esse cara E eu tenho certeza Que eu estou abrindo Várias portas agora Aqui para essa empresa Que se Deus quiser Vai revelar bastante aí Jogador Que é o objetivo da empresa Então eu já agradeço Ao presidente Douglas E a todos os diretores Da empresa Sou grato a vocês Então É isso Muito obrigado por tudo Renan Por essa matéria aí Por estar Abrindo esse espacinho Para me falar um pouco Sobre o que está acontecendo E o que vai acontecer Então eu já te agradeço De novo Muito obrigado E é isso Que Deus abençoe E vai dar tudo certo Tamo junto Ok então pessoal Tá aí Que alegria Que felicidade Quando alguém Da nossa cidade principalmente Mas alguém do nosso convívio Alguém No meu caso Que vi o Saulinho Nascer aí dentro do futsal Aos nove anos Acompanhei até Curitiba No sub-9 do Paranaense Me lembro até hoje De lá pra cá Muitas e muitas vezes Fazendo cobertura Onde o Saulo Na cura estava Inclusive no futebol profissional Jogando no Irati Fiz cobertura De duas partidas Pra mim é muito Emocionante Ter falado com você Saulinho Obrigado mesmo Parabéns Que Deus ilumine a sua carreira Que dê tudo certo E que realmente Você seja aí A primeira pessoa Dessa empresa A abrir as portas E trazer junto com você Muitos outros nomes E quem sabe Amanhã ou depois Nomes inclusive Daqui de Cornelio Procopio Valeu Galera É isso daí Ficamos por aqui Essa foi a nossa Entrevista do mês Eu tenho certeza Que foi muito especial Pra todos nós Um abraço a todos Um abraço ao Saulinho Um abraço a todos vocês Que estão nos acompanhando Tchau, tchau Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON